E hello sacanada, juntei! Yes! E hoje o vídeo é de cabelo pra variar, né? Contar um segredinho do que eu tô fazendo no meu cabelo durante a semana, na verdade duas vezes por semana e que eu estou amando tipo demais. Tá, não é nenhuma novidade esse produto, né? Ele é até antiguinho. Eu posso dizer assim, eu uso já... na verdade eu recebo já tem uns dois anos. Só que a pessoa, na verdade, um ano e pouquinho, só que a pessoa já tinha tanta coisa de cabelo pra testar, assim, e algumas coisas, aí vai passando, vai passando. Mas aí eu tenho sentido, né, nesse inverno, que shampoo e condicionador às vezes tava pesando um pouco no meu cabelo. E pensando nisso, eu comecei a usar o Tudo de Bom. Na verdade eu queria fazer coloche. Aí eu falei assim, eu quero fazer coloche, quero fazer coloche, quero fazer coloche. Aí eu fui procurando os meus produtos. Aí eu lembrei do Tudo de Bom, né? Aí eu disse que ele é 100% free, ele é 100% liberado, ele é BFF. Aí diz aqui, que ele pode ser usado como pré-shampoo, leave-in, tratamento condicionante, ou creme de tratamento ultra profundo. Tipo, você pode usar ele antes do shampoo, ou quando você acaba de lavar a cabeça como creme de pentear, como condicionador, ou como máscara hidratante. Eu falei assim, mas eu não quero nada disso, eu quero fazer coloche com ele. E como a própria embalagem diz, para usar do jeito que você quiser, do seu jeito, então, tipo, vou fazer coloche com ele. Aí eu falei com uma amiga, mas minha amiga falou assim, cara, eu nunca tentei fazer coloche com ele, até porque eu não disse nada na embalagem. Eu falei assim, ah amiga, vou usar. E dito e feito, comecei a usar. E olha só o brilho. Gente, esse é o brilho que não tem creme de pentear, não tem condicionador, só tem ele, gente. Puro coloche. Eu entro no banho, passo ele, deixo uns minutinhos, depois enxago. Ele tem um perfume maravilhoso, gente. E ele, tipo, tem uma consistência mais grossinha. Então, eu uso duas colherzinhas de plástico pequenininha, porque minha espátula quebrou. E já dá no meu cabelo todo. E fica assim, juro, esse brilho todo é o tudo de bola no meu cabelo. Não quero, não testei como leave-in, né, porque eu sei que como creme de pentear, ele ia pesar, né, não daria certo. Pra shampoo, eu não tenho costume de usar, também não quis tentar. Como máscara, até penso em usar como máscara, mas eu abri tanto como coache, que eu acho que já é o tratamento completo que o meu cabelo precisa. Então, é meu coache no momento. Eu tenho usado muito mesmo, mas realmente eu tô usando. Realmente, ele é tudo de bom. Gente, eu sou lisa e vocês estão vendo que ele não pesou. Meu cabelo tá super levinho, tá super macio, como vocês podem ver. Ele não deixa meu cabelo oleoso, com raiz oleosa, ou então tá dando refeito rebote. Eu tenho usado, né, como eu falei pra vocês duas vezes na semana. Então, uma vez na semana, eu acabo usando a massagem normal. E uma vez eu uso um creme, eu acho que eu fui condicionando normal também, né. Às vezes eu uso ele uma vez também na semana. E assim, tem sido feito. Eu vou usar ele todo, porque eu amei real, então vai usar até a última gota, vou usar ele todinho, né. Um quilo de produto. Sei que vai levar um ano pra me comer ele todo, mas não tem problema que eu vou usar, porque entrou na minha rotina. E eu tô apaixonada, e era disso que o meu cabelo precisava. Então, é isso. Essa é a dica que eu queria dar pra vocês. Então, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Um milhão de beijos e sucarados. Eu vou, mas eu volto. Um beijinho, beijinho, tchau, tchau.